A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal marcou a data da sabatina de Cristiano Zanin. O advogado foi indicado pelo presidente Lula para a vaga do ministro Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. Os detalhes com Yasmin Costa. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Davi Alcolumbre, marcou para a próxima semana, quarta-feira, dia 21 de junho, a sabatina do advogado Cristiano Zanin, que foi o indicado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal. O nome do relator da sabatina da CCJ também já está confirmado. Será o senador veneziano Vital do Rego, que é o vice-presidente do Senado. O parlamentar, inclusive, já disse que vai construir um relatório pautado na formação, experiência e na vivência advocatícia de Cristiano Zanin. O anúncio dessa data da sabatina de Zanin veio logo depois de uma reunião entre Cristiano Zanin, o senador Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, e também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Inclusive, pelas redes sociais, Pacheco disse que, durante o encontro, Cristiano Zanin apresentou seu histórico profissional e sua disposição de integrar o Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado também confirmou o seguinte, que tão logo seja finalizada a sabatina e a votação na CCJ, ele vai dar encaminhamento ao plenário do Senado, inclusive na mesma data. Nos bastidores, os parlamentares questionam essa rapidez, essa espécie de rapidez, para a marcação da sabatina na CCJ. Para a gente lembrar, o presidente Lula, ele formalizou o nome de Zanin ao Supremo Tribunal Federal no dia 1º de junho. E a sabatina vai acontecer cerca de 20 dias depois. Os parlamentares da oposição lembram, inclusive, do caso do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o cargo de ministro, e que teve que esperar cerca de cinco meses, quase cinco meses, para que Davi Alcolumbre pautasse essa sabatina na CCJ. Fato é, desde semana passada, Cristiano Zanin está procurando parlamentares, tanto da base, quanto da oposição, entidades, tudo isso em busca de um apoio formal para essa indicação dele ao Supremo Tribunal Federal. Nessa semana, ele vai intensificar essas conversas, vai bater bastante perna dentro do Congresso Nacional, do Senado Federal. Nesta terça-feira, ele tem um encontro com os senadores do PSD, que é a maior bancada do Senado Federal. Na quarta, ele se reúne com parlamentares do PT. E entre os senadores da oposição, também já existe um movimento para discutir essa sabatina de Zanin. Nesta terça-feira, no almoço semanal do Bloco Vanguarda, que é formado pelos partidos PL, PP, Novo e o Republicanos, a pauta vai ser justamente essa sabatina de Cristiano Zanin na CCJ. Para que Cristiano Zanin efetivamente assuma essa vaga de ministro no STF, ele precisa passar por essa sabatina, aqui no Senado, que inclui a CCJ, que ele precisa, na CCJ, de votos favoráveis da maioria dos presentes. E essa votação na CCJ só começa com a presença de, ao menos, 14 senadores. A comissão tem 27 membros titulares. Depois da CCJ, o nome dele vem para o plenário do Senado Federal. E, ao menos, 41 parlamentares precisam ser favoráveis à aprovação do nome de Zanin, que, lembro, vai substituir o ministro aposentado, Ricardo Lewandowski. De Brasília, Yasmin Costa. Rio de Janeiro.